Fala rapaziada, como é que tá o Domingão de vocês, pra quem não me conhece, eu sou o Linker e o vídeo de todo domingo né cara, hoje a gente alternou o horário, trouxe uma premiação mais cedo, se você não viu vai tá aparecendo aqui, se você quiser participar também do sorteio de dois FIFA 21 nesse exato momento, tá rolando lá no meu Instagram tá rapaziada, o sorteio vai ser ali às 18 horas de hoje, Domingão, corre e participa lá, tá aparecendo o rodapé, o link tá também na descrição, bola pra simição, 25 packs de garantia Icons aberto por vocês. Bora ver se vocês imitaram ou não, bora pra cima. Começou, falou, bola o Linker, DeLorean, é o carro, é o carro do De Volta Pro Futuro DeLorean né, vamos ver se o DeLorean tem sorte então rapaziada, salve pra Pinhais aí, salve pra Pinhais, ele pediu um salve pra Pinhais, vamos ver se o DeLorean ali tem sorte nessa parada cara, vamos ver, ó o holandês, mei, não acredito. Caiu no bait, caiu no bait, caiu no bait, caiu no bait, vamos pro mais um, esse aí é, não deu, não deu pra ver ali o que que é rapaziada, tem uns pokémon ali ó, mas ó, eu não sei o nome desses pokémon não, é da nova geração, só sei dos antigos. Vamos lá então rapaziada, é francês isso? É francês? É francês ou não é? Zayli, era francês mesmo, Zayli até mais ou menos tá rapaziada, saiu ali, tipo as mãozinhas de dinossauro. Vamos ver mais esse aí então cara, vai acompanhando comigo hein, ó, esse é ídolo prime rapaziada, chance da mitada braba hein, vamos ver, vamos ver se vem alguma coisa legal. Brilôzão, francês, é MC, eu acho que eu vi errar cara, não é atacante, é o Henry, foi bom demais né mano, o Henry é brabíssimo, o Henry é brabíssimo, de atacante, ele de ponta não é muito legal não. Mas esse Henry é atacante é show véi. Mais um pra vocês então, mais um Icon Prime, o nome do time é Xucrudes cara, parabéns aí pelo nome véi, bem diferente. Vamos ver mais esse Icon Prime então mano, vamos ver se a Yeezinha sorri pra gente cara. Brilhoso, ó, brilhoso tá demais. Ah, é o Douglas, esses caras que tem uma bandeira só, não tem eu né rapaziada, o cara tirou o Douglas Prime véi. Venenoso de bom, ele nem sabia quem era até sair, tá ligado, ele ficou, King Douglas, tipo assim, ele ficou surpreso ó. Mano abrindo ali pelo PC né, pelo notebook eu acho. Vamos ver quem vai tirar ó, acompanha. Ahn, bandeira Italiano, Italiano já dá um certo desespero né rapaziada. Ahn, quem é você? Varese. Esse é fraco hein rapaziada, na moral cara, esse não dá não mano. Mais um ídolo Prime mano, mais um ídolo Prime, tá até bom os packs hoje né, até agora nenhum mid baby. Tá até da hora, vamos ver se sai alguma coisa de bom aqui até agora. Até agora o Douglas foi bom, Italiano, lateral direito é o Zambrota. Zambrota é legal também né rapaziada, hoje atualmente, não sei se é mais tão usável, mas na época que esse cara mandou esse vídeo provavelmente era. Cabo frio, bora ver se vem bandeirinha do Brasil. Bom, o cara falou que é de cabo frio, se eu não me engano ele falou que é Pedro velho, não tenho certeza do nome exato tá, mas um salve aí pro mano de cabo frio véi. Vamos ver ali então quem vem ó. Holandês, em mês que é o Overmas. Aí é dislike total mano, Overmas não dá véi. O cara chutando 82 não dá né rapaziada, na moralzinha simplesmente não dá. Mais um Prime cara, vamos ver se esse Prime traz a metade do sucesso aí pra gente né. Olha lá ó. Mas nossa cara, nossa o Overmas é zoa demais mano. Vamos ver. O Alemão. Só vale se for o Matthaus, o Ballack é bonecão do posto. É o Matthaus, Matthaus é brabo tá. O Matthaus é brabíssimo véi, Matthaus é brabíssimo. Vamos ver mais um ó. Prime de novo cara, só o Prime hoje, hoje tá o bichão mesmo né. Hoje tá o bichão dos Prime. Olha o cara é fã do Pokémon também, olha lá. Ali tem o Lugia, conheço o Lugia ali ó. Acho que tem o Hitmonlee ali também e o Hitmonchup. Hã? O cara é mestre Pokémon fi. Vamos ver quem é ó. Brasileiro é o Garrincha. Caralho. Foi bom hein, foi bom véi. Tá louco, excelente mano. Excelente, Garrinchão, Garrinchão. Esse aí cara não falou nada, só o silêncio. Olha, ele falou aperta aí quanto tu quiser. Alguém tá abrindo pra ele. Alguém tá abrindo pra ele. Vamos ver se alguém abrindo pra ele vai dar sorte. Aperta aí quanto tu quiser. Vamos ver então. Ó, apertou. Vai Yeezinho. Vamos torcer, vamos torcer. É a mesma coisa torcer pra reprise né rapaziada. Tá passando replay de um jogo lá. É o Deu Piero eu acho, ou zola. O Deu Piero. O Deu Piero é legal. O Deu Piero é legal. Não sei se o cara gostou ou se ele achou ruim. Ele falou de uma forma que não deu pra entender. Ele falou Deu Piero. É o mesmo, é o mesmo. É Deu Piero de novo? Não, esse aqui já tá abrindo direto ó. Eu não sei. Não entendi. Não sei se é o mesmo pacote. Não, agora é outro. Ele abriu outro. Esse aqui é o mandulugue lá que tirou Garrincha né. Eu acho que é o Yashin. Já é o Yashin 94. Bom também né rapaziada. O Yashin é um cara legal. Vamos pro mais um. Esse aqui tá abrindo aqui pelo Compenny. Pelo Compenny é legal. Ó, que bele... E de Laudrup. Ah, coi. Chutando 79 não dá né galera. Sejamos sinceros né. Chutando 79. Infelizmente, infelizmente não dá. Vamos ver mais esse então cara. Cara, vamos ver meu Deus. O cara tá apelando. Vamos ver, vamos ver se vem uma coisa legal. O cara que é um brasileiro. O cara que é um brasileiro ó. Ronaldo, Brasil, Ronaldo, Brasil, Ronaldo, Argentina, MC... É o Verão. É o Verão. Ah, e ele que Brasil, Ronaldo, Brasil, Ronaldo. Falou, toma Argentina. Toma o Verão. Toma o Verão. Toma o Verão. Vamos ver esse. O Verão do Primer não vai dar bom pra mim, cara. Ó, não é possível. Mas é possível sim, cara. Quando se trata da Iezinha, a Iezinha gosta mesmo de azedar a parada. A Iezinha fala... Aqui não. Aqui não. Argentino... Maradona. Argentino... Maradona. O cara tirou o Maradona 97. Nunca usei, tá, rapaziada? Mas deve ser bom. O único defeito que tem essa carta é o Fôlego. Mais um aqui sendo aberto pelo Companion. Vamos ver. O cara apertou. Tá descendo o Linker. O cara me tirou. Mas o meu é 100 e o era o meio, tá, rapaziada? Não é só Linker. Mas é mais ou menos o Linker aqui, né? Ó. O cara fez aqui um pacotinho lixo. Abriu um pacotinho lixo e tirou o Socrates. É um pacote Prime variado, não, cara. É um pacote pequeno... Pacote de jogadores ou pequeno, né? Esse pack aqui. Seis jogadores, seis aros. O cara me vai me tirar um Socrates. Parabéns. Jogador ídolo Prime pra vocês de novo aí, rapaziada. Na moral, o cara ali é o mais sortudo do universo, hein? Tirar um Icon naquele pacote ruim pra caramba. Meu sonho de consumo, velho. Vamos ver, ó. Brasileiro. Bom, legal. Diferente. Brasileiro, acabou o vídeo. Será que vai continuar? Continuou. Continuou. É o Rivaldo, né? Rivaldo. Rivaldo. Rivaldo é ruim. Rivaldo é ruim. Rivaldo é ruim. Mais um pro Moisés, rapaziada. Ó, o cara falou aí, Linker, beleza? Ele acabou de vender o Omo. Olha quem veio de novo. Vamos ver, então. Ele vendeu o cara e tirou o cara, pelo jeito. Vamos ver, então, o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Ele falou que acabei de vender o Omo, olha quem veio de novo. Ou não? Não entendi. Ah, ele fez o SharePoint aí e tava no pause. Vamos ver, então, quem ele tirou aqui. E ele tinha que acabar de vender ele. Vamos ver se foi sorte. Vamos ver se foi sorte. Cadê? Ó. Lá vai. Espanhol. Deve ser o Butragain. É ele mesmo, Butragain. O cara vendeu o Butragain e tirou o Butragain. Parabéns. É um cara de sorte mesmo. É um cara de sorte, né, rapaziada? Fazer o quê? Tem gente que tem sorte e tem gente que não. Tem gente que tem sorte e tem gente que não. Vamos ver. O cara falou, por favor. Por favor, Iei. Vai, vai. Algo bom. Por favor. É o ídolo prime esse, hein? É o ídolo prime esse. Vamos ver, então. Algo bom, Iei. Iei, Iei. Ó. Brilhore nocaute. Ah, é o rag, cara. O rag não dá, rapaziada. Na moral, mano. Eu já usei o moment dele. É tipo horroroso, tá ligado? O rag não dá, galera. Rag não dá, galera. O rag não dá, mano. É inusável. Ó. TV zona de tubo aqui, né, pai? Jogando Fifa na TV de tubo. Então, bora. Pacote no prime. Jogando Fifa na TV de tubo. Eu quero saber como que ele conectou o PS4 no TV de tubo, mano. Tipo, como? Ele usou um conversor, provavelmente, HDMI pra RCA, né, velho? Ó. Holandês. Overmars, né? É o Overmars. É o Overmars. Mas eu gostei do TV de tubo, mano. Na moral, cara. Mais um do Prime, mano. Isso é muito mito, velho. Na moralzinha. Vamos ver, então. Mais um Prime. Não é o último ainda, não, rapaziada. Tem mais. Fica aí. Enquanto isso, vai deixando o like aqui. Depois do vídeo, vai lá no Instagram participar do sorteio. Prime 6, Pirreis. A vida é triste. O Pirreis é muito ruim, tá, rapaziada? Pirreis é muito ruim, cara. Vamos pro Prime. Vamos mais um. Vamos ver. Vamos ver se é coisa boa. Vai se ligando lá, ó. É tudo Prime. Ó. Olha lá. Prime. Prime Zica. Prime Zica. Vamos ver. Ó. Inglês. Zagueiro. Se for o Campo ou o Ferdinand, tá legal, né? Se não for o Zedou. É o Ferdinand. Ferdinand é bom, rapaziada. Foi bom, foi bom. Ferdinand é legal. Ferdinand é legal. Ferdinand é bom. Ferdinand é bom. Vamos pra mais um. Mais um aqui pelo Compendium. Os Compendium são os melhores, rapaziada. Ó, rapidão. Pá. Vi errar. É, acho que eu vou passar a abrir os meus pelo Compendium, cara. Depois de ver o Vi errar aqui, né? Acho que eu vou passar a usar o meu pelo Compendium. É o último, rapaziada. O mano mandou esse time inteiro aqui. Um baita de um... De muitos jogadores bons, né? Não é um baita de um time. Mas muitos jogadores de eu virar ao alto. Pra fazer ali um garantia ídolo Prime. E é o último. Vamos ver o que ele vai tirar aqui, então. Se a sorte vai sorrir ao favor dele ou se a EA vai falar não. Você não pode tirar nada. Ele tá usando isso. Ouvindo Thunder. Thunder do... Esqueci o nome da banda, cara. Esqueci o nome da banda. Vamos ver. É... Five... Marron Five, né? Eu acho. Vamos ver, ó. Brasileiro. Lateral. É o... É o... O Capita, né, velho? Foi bom. Capita legal. Capita legal. Muito bom, né? Lateral pra todos sempre. Amém. Apaziada, eu vou finalizando esse vídeo aqui, então, com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like maroto aqui. Se inscreve também aqui no canal. Tamo junto. Aquele abraço é nóis. E eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.